Olá, Ashlers! What's up, losers? Como você já sabe, meu nome é Ashley, tenho 15 anos e sou a garota mais popular. Hoje eu tô no meio dessa bagunça, porque o artigo 47 do manual da Patricinha é muito claro quando diz que toda Patricinha sabe muito bem como fazer uma mala de viagem. Por isso, lápis e papel na mão, que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu faço a minha mala de viagem, ok? Let's go! Mala de viagem de uma Patricinha Eu escolhi, meninas, uma mala, que ela é uma mala pequena, média pra pequena, tá? Era uma mala pra 4, 5 dias, uma semana, se você for menino, geralmente os meninos levam menos coisas pra viagem, geralmente, assim, também depende do menino e da menina. A primeira, primeira coisa que você tem que pensar é no clima. É um lugar que faz calor? É verão? A ideia é tomar sol? Então você vai caprichar nos biquínis e nos protetores solares. Mas é sempre bom se prevenir. A segunda coisa muito importante que você tem que pensar é quantos dias você vai passar viajando. Eu tô indo ficar dia 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 e 2, oh my gosh! Oito dias, vou precisar de mais uma mala além dessa, na casa de praia em Angra da esposa super jovem do meu pai. Então eu tenho que pensar que se são oito dias, são o dobro de calcinhas e sutiãs, pelo menos oito pares de meias e pedir pra sua governanta separar tudo bonitinho. Eu coloco minhas meias, sutiãs e calcinhas num saquinho de seda pra não misturar com o resto das coisas e ficar mais fácil de encontrar. Ai, quando eu viajo com a minha mãe, ela me obriga a levar menos calcinha e ficar lavando no chuveiro e pendurando. Ai! Não importa quantos dias são, eu faço questão de levar todos os meus biquínis. É porque eu acho que eles são tão lindos que todos eles têm direitos de passear por Angra. Ainda na parte de baixo da mala pra não sujar a roupa, você tem que colocar as coisas que você vai usar no pé. Chinelo com plataforma, aliás, havaianas, façam mais cores, modelos e estampas dos chinelos com plataforma. Amor, uma melissa de verão pra noite, uma rasteirinha pra passear durante o dia, sapatilinha e oxford preta, caso esfrie um pouco e você não queira ficar com o pé descoberto. A terceira coisa muito importante que você tem que pensar é qual vai ser a sua agenda de eventos. Geralmente lá em Angra a gente tem o passeio de lanche de manhã, então além do biquíni eu vou precisar de uma canga bem bonita pra tomar sol na lancha. Chapéu de praia. Outro chapéu mais pra tarde. Um bonezinho caso eu queira fazer alguma trilha. Ou jogar tênis. Cadê a minha viseira? Consuelo! Troco de biquíni, levo minha bolsinha da melissa de piscina e jogo por cima ou um shortinho, ou uma sainha de crochê de alguma dessas cores, ou uma outra sainha roxa. Eu tô levando um vestidinho preto bem, bem de festa, porque num dos dias vai ter um aniversário lá de um consul amigo do meu pai, ele tá me obrigando aí. Vestidinhos de balada, pra essas minhas e amigas cariocas estiverem lá e eu acho que elas vão tá. Oh my gosh! Meu vestido de Réveillon, of course. Meninas, olha que vestido mais lindo. Longo, 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 longo. Olha essa estampa. Protetores solar e cremes pro corpo, pro rosto e pro cabelo. Bolsa pra fazer compra na feirinha à tarde com as minhas amigas. Bolsa pra sair à noite. Minhas bijuterias, joias e adereços de cabelo, que eu levo todos, 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 porque eu nunca sei qual que eu vou querer usar. Pijaminha, of course. Ah, sempre conferindo no seu checklist, pra ver se você não tá esquecendo nada. Porque às vezes, meninas, vocês compraram algum vestido, alguma bolsa, alguma coisa só pra levar pra essa viagem e ó, tá embrulhada e vocês acabam esquecendo no armário. Se vocês, meninas, são como eu, que gostam de levar muitas blusinhas pra viagem, prestem atenção se elas não são todas, todas, todas estampadas. Se forem, ok. Só não esqueçam de usar embaixo um shortinho, uma sainha, uma calça também, se esfriar um pouquinho e tal, que seja de uma cor neutra pra combinar com elas. Shortinho ou sainha jeans com desfiadinho pra ficar mais verão. Sainha branca rodada de piquê sempre vai bem na praia. Mas não se esqueçam também de levar uma boa mudinha de blusinhas lisas ou só com um escritinho na frente, ok? Porque assim você pode usar aquele seu shortinho de florzinha que você adora. O jeans e o moletom eu vou levar, tipo, no corpo, pra se por acaso tiver o azar de chover nesses dias, né? Um pelo menos tem que levar. E no final de tudo eu coloco o meu checklist dentro da mala, pra na volta não esquecer nenhuma roupa, nada lá em Angra. E um sachezinho de perfume importado pra ficar com toda a roupinha bem cheirosa durante a viagem. Agora é só fechar a mala. Nossa, mas tá tudo amassado! Consuelo! E aí, espero que tenham gostado desse vídeo ensinando a fazer uma mala bem de patricinha. Comentem aqui embaixo o que vocês primeiro colocam na mala. Se faltou alguma coisa. Lembrando que muita coisa vai na minha frasqueira, na minha bolsa e na outra mala que eu vou fazer depois. Provavelmente eu não vou postar vídeos enquanto estiver lá em Angra, porque minha mãe que é psicóloga falou que eu preciso descansar um pouco. Mas não se preocupem, porque em janeiro eu tô de volta com lives! Lives de verão, meninas! Junto com vocês! Então já escrevam aqui embaixo qual é o melhor dia, qual a melhor hora pra fazer live junto com vocês. Ai, vão ter brincadeiras, talvez tenham entrevistas, sorteio. Vocês vão ganhar brindes do canal. Oh my gosh, I'm so excited! Ah, o que mais? Compartilhem esse vídeo, curtam, me sigam em todas as redes sociais. Sigam a Laura também! E é isso, meus amores! Aproveitem muito o Natal! Merry Christmas! Happy New Year! Que todos os desejos de vocês se realizam, se realizem e aproveitem muito, muito, muito essa passagem de ano. Love you guys! Eu amo muito, muito vocês! Vocês são tudo pra mim, meu maior tesouro! E aí E aí E aí Obrigado.